Esta terça-feira joga-se a Supertaça Europeia com o Real Madrid Cristiano Ronaldo, campeão em título da Europa, defronta o Manchester United de José Mourinho, vencedor da última edição da Liga Europa, num embate de gigantes marcado para o estádio Gradeschi, em Skolpd e que poderá acompanhar no Mais Futebol ao Vivo a partir das 19h45. Acompanhe aqui o Real Madrid Manchester United e a partir das 19h45 a maior expectativa está na eventualidade de Cristiano Ronaldo jogar de início, apesar de ainda não ter jogado na pré-temporada, o internacional português, autor de dois golos na vitória sobre a Juventus 41, na final da Liga dos Campeões, regressou aos treinos no último sábado, três dias antes do jogo de Skolpd, após um período de férias que se seguiu a taça das confederações, Mazine Dinizidane revelou que o avançado está pronto para jogar. Já a equipa de José Mourinho, vencedora da Liga Europa e reforçada com três contratações milionárias, o central Victor Lindelof e ex-Benfica, o médio Nemanja Matik e Celcia e o avançado Romelu Lukaku e ex-Everton chega à Macedônia sem os defesas Phil Jones e Eric Bailey, ambos castigados. O Real Madrid, primeira equipa a conseguir dois títulos consecutivos na era Liga dos Campeões, disputa a supertaça europeia pela terceira vez em quatro anos e procura manter o troféu em casa. Venceu em 2016, 2014 e 2002. O United, que não disputa o troféu desde 2008, vai tentar repetir a sua única vitória, alcançada em 1991. 1991.